Frases prontas, noite quente, desce de mim e eu tirando teu batom Tudo normal, meu corpo no teu Tudo normal, né? Gosto que joga por cima, olha bem na minha cara e me xinga Diz que eu não presto, mas eu sou o vilão da sua vida Reclama do tempo perdido, com os amores antigos Que ninguém te fez essas paradas que tu faz comigo E é bom, tão bom, sacanagemzinho, L7 no som Vai na minha, nós dois vai dar bom, vai dar Baby, eu vou fazer valer, é, vai valer a pena Então deixa acontecer, eu vou fazer de um jeito que tu não vai esquecer Não vai esquecer, baby, vou fazer valer, vou fazer valer Baby, eu vou fazer valer, é, vai valer a pena Então deixa acontecer, eu vou fazer de um jeito que tu não vai esquecer Não vai esquecer, baby, vou fazer valer, vou fazer valer Brota que eu faço valer, aproveita que já faz um tempo que no ardor não se vê Ela gosta da cara fechada, do meu pique de tralha e do meu corte degradê Mas eu fico te reparando, teu perfume exalando que empreendeu toda minha atenção Eu tava te observando e vi que no Deus pertence, tava jogado meu coração Tiaguinho, nunca tinha visto uma mina assim Pior de tudo é que eu cheguei nela e ela também disse que tava afim Ou seja, vem ninguém responsa e safadinho Rio de Janeiro, 40 graus, deixa que eu te ajudo a tirar teu jeans Carioca do jeitinho que tu gosta Tal do sotaque arrastado e atento ao que tu mostra Parou na minha frente, rebolou de bosta Duvido Duvido que o pai recuse essa proposta Baby, eu vou fazer valer, é, vai valer a pena Então deixa acontecer, eu vou fazer de um jeito que tu não vai esquecer Não vai esquecer, baby Vou fazer valer, vou fazer valer, baby Eu vou fazer valer, é, vai valer a pena Então deixa acontecer, eu vou fazer de um jeito que tu não vai esquecer Não vai esquecer, baby Eu vou fazer valer, vou fazer valer, baby L7 É, meguinho Tiaguinho, nosso monstro sagrado Fala meu nome, Tiaguinho Fala meu nome, L7